Eu fico muito feliz também Em compartilhar esse momento com você Principalmente que agora Temos a notícia que você está curada Graças a Deus Na Covid Porque ninguém merece Foi bem desafiador Mas Deus é bom Estou aqui de pé Eu entendo assim Isso veio Para de alguma forma Deus chamar a nossa atenção Não só aqui no Rio Não só em Minas Não só no Brasil Como no mundo todo Então eu costumo dizer assim Quando iniciou todo esse processo Eu também comecei a ficar assustada Causa um pânico na gente Eles tomam notícias ruins Eles não mostram nenhum lado positivo E eu falo assim Se você come cebola Você não vai exalar brigadeiro, morango Você vai exalar cebola Então se a gente se alimentar dessas notícias horríveis Só da morte, 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 morte Sintomas, não sei o que Você vai acabar exalando isso E eu entendo assim Algumas pessoas Elas vão ter Porque também Quando Deus recolher Porque acabou o tempo delas na terra Então assim O Senhor permitiu O Covid foi só uma desculpa Outras vão ter E serão curadas Para a glória de Deus E outras Eu dizia assim Todo mundo vai ter Não E uma vez assim Eu falando com o Senhor Eu vejo assim Nem todo mundo vai ter Porque na verdade A Bíblia fala No Salmo 91 Se eu não me engano Verso, versículo 6 Que assim Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E tu Não serás atingido Então nem todo mundo Vai ser atingido Sabe Nem todo mundo Vai passar por esse processo Que eu digo De ter que ir De ter acabado O tempo dele na terra E aí como Eu creio que Deus Ainda tem muita coisa Para fazer Na minha vida também E atrás dela Ele permitiu Eu ficar mais um pouquinho Aí eu estou aqui Aqui com vocês Mãe Quando é que o tigrão Vai chegar Ou um tigre Sabe esquiar Tão bem Quanto o coelho Abel Com a gente Vocês não entendem É difícil Essa não Não estou me jogando Eu não consigo Tirar meu traje Não posso ir para aula Desse jeito O nome é Estela Ia ser um pouco difícil Eu moro num lugar Que é meio longe Vocês já ouviram Falar de Solaria? Eu trouxe-os para mim O que quer que a gente faça? Somos apenas quatro Ah, quer dizer Três princesas Super gostosonas Dois mostrengos de circo Uma ogra grávida E uma velha Porque eu estou sentindo Desse jeito Mas eu estou tipo Cheia de esperanças Que eu vou encontrar O meu irmão Talvez seja por causa Do que o sábio Homem diz Ótimo Mas o que que eu vou fazer? Sair batendo de porta em porta? Você, João? Ah, eu estou tão feliz Obrigada, amigos Oi, eu sou Lani Salva-vidas E cofundadora da ASP Onde nosso lema é Nos divertirmos Em segurança Sim É que eu estou um pouco estressada Estou me mudando hoje Sabe? Sério? Obrigada, Mordecai Ah, perfeito Se importam de estar na minha casa Em uma hora? Ai, mandou Tchau, Tim A gente se vê na festa Da sua mansão maneira Oi, eu Achei muito legal O jeito que ficou Do lado dos seus amigos E é melhor Que ninguém veja isso Vem, cafona E o jeito que eles gostam Caipirópolis Eu me chamo Teresa E essas são Ana e Helena Somos três gêmeos Olá, Peppa Eu tenho uma coisa Para te mostrar Primeiro lugar Ele não é o vovô É o alienígena E segundo lugar A gente tem o costume De bater muito em alienígena Ô, bicho feio Eu lá tenho cara De boneco de teste De boneco de teste